Tô ficando tonto do jeito que ela empina Babada quer dançar comigo, felina quer jogar por cima É que eu sei fazer os negócios que te domina Essa manobra é uma obra prima, deixa com a mãe que ela te ensina Especialista em love, love, vem pra matar tua sede Tu some pelas paredes com a seite da bandida Vai vendo pra que teu coração se eu já sou dona do teu pensamento Ah, se eu fosse esse copo, pular de nada é bom Pra tu tomar, pra tu tomar, pra tu tomar a noite toda Ah, se eu fosse esse shortinha, fala pra tua pouco Pode jogar, pode jogar, pode jogar Ah, se eu fosse esse copo, pular de nada é bom Pra tu tomar, pra tu tomar, pra tu tomar a noite toda Se eu fosse esse shortinha, fala pra tua pouco Pode jogar, pode jogar, pode jogar Então joga, joga, vai bandida, faz story, sensualiza Ela trava na pose, ela enxerga o bonde, ela desce e sobe, timpanita Ela na favela é ela, tu tá querendo levar o coração do vilão Olha essa sereia querendo enganar o teu cara Especialista em love, love, vem pra matar tua sede Tu some pelas paredes com a seite da bandida Vai vendo, pra que teu coração se eu já sou dona do teu pensamento Ah, se eu fosse esse copo, pular de nada é bom Pra tu tomar, pra tu tomar, pra tu tomar a noite toda Pode jogar, pode jogar, pode jogar, pode jogar Se eu fosse esse copo, pular de nada é bom Pra tu tomar, pra tu tomar, pra tu tomar a noite toda Se eu fosse esse shortinha, fala pra tua pouco Pode jogar, pode jogar, pode jogar Pra tu tomar, pra tu tomar, pra tu tomar, pra tu tomar, pra tu tomar a noite toda Pode jogar, pode jogar Pode jogar